Vai ter cristal que escorra... É, né, c... É esse o conselho que cê dá, né, c... Cê não é amigo não, né, c... Tô aqui, jogado, cê dá uns conselhos desses, né? Enganei o bobo na casca do ovo Tá de boa, pessoal, brincando, tá? Meu amigo, eu sempre andei nos aeroclubes da vida no Brasil E sempre fiz amizades como essa aqui, ó Esses caboclo aqui, ó Que são guerreiros, os caras que arrumam nossos aviões Seu Rubens aqui, ó Gente boa, caboclo respeitado na aviação E olha aqui, ó, tô só experimentando a comida, olha, olha Eu tô só experimentando, tá bom? Tem dois quilos de comida aqui, ó, que eu não dou nem conta Então, eu digo pra vocês É na humildade que eu aqui, ó, eu Moro e gosto, entendeu? Eu tenho um convite de amigos aí Parentes aqui na cidade Que uma hora dessa lá É piscinão, uísque, gelado Sabe onde eu me sinto bem? Eu me sinto bem com pessoas humildes, assim, ó Pessoas que me valorizam Me tratam à altura do que eu mereço Como lá no Zé do Egito Eu sou muito bem tratado Meu amigo As pessoas boas lá, entendeu? Só que, porém, eu tô lavando o avião ali mesmo, entendeu? Eu tô lavando Aí eu parei, vim almoçar aqui com eles E daqui a pouco tô voltando, tá bom? Aí assim que eu terminar de lavar lá Eu vou lá pro Zé do Egito Mas um grande abraço a todos aí E aprendam isso A humildade Aprendam a valorizar As pessoas lá de baixo As pessoas que fazem o serviço Que muitas vezes você não quer fazer Entendeu? Quer melar as mãos de graxa Arrumar o seu avião Pra que você não morra E trate bem essa categoria Tchau, tchau